Fala galera, beleza? Franz falando mais uma vez. Pessoal, estamos aqui fazendo aquele revestimento que eu tinha falado para vocês, que é o savane. Vamos do lado. Aqui surgiu um problema que a gente vai ter que usar a criatividade para resolver. Esse canto aqui, galera, tem que dar continuidade no desenho. Está vendo? Tem que dar continuidade no desenho. Só qual que é o problema? As peças vieram contadas como se fosse para virar a peça ao contrário. Você tira dois lados e sobra o meio. O problema é que se você inverter o lado, aí o desenho aqui não bate. Então, o que acontece? Qual que é o jeito que a gente teria para resolver esse problema? Comprar mais peça e tirar um lado só e sobrar o resto da peça? Ou a gente vai ter que fazer o seguinte. Reparem aqui, não sei se vai dar para vocês perceberem. Se você já está percebendo. Nessa parede aqui, essa peça aqui, essa primeira peça, é de fábrica. Tá? A terceira peça aqui em cima, essa aqui, é de fábrica. Aqui, não é. Aqui, galera, eu tive que fazer um ajuste. O que eu fiz? Eu peguei e cortei exatamente nessa proporção aqui, aqui no meio. Exatamente aqui no meio. Retifiquei esse lado e coloquei ela aqui. Essa peça aqui, eu já tirei o lado de fábrica e já colei ele lá. Tá? E do lado de fábrica eu já tirei. Se eu colocasse esse outro lado de fábrica virado para lá, o desenho não bate. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular a proporção exata e cortar ele aqui. Aqui, a proporção exata desse desenho. Tá vendo esse desenho? Essa curva aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo essa curva aqui, ó? Eu tenho que cortar exatamente a proporção certinha dessa curva aqui, ó. Eu tenho que cortar esse desenho. Pronto. Esse aqui é o pedaço que eu preciso. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso retificar esse lado e depois eu preciso ver o tamanho que vai lá na parede, cortar e instalar. Próximo resultado, pessoal. A gente tem que pegar esse tamanho aqui e tirar dessa peça para poder dar o restante dos ajustes, tá? Vou calcular lá agora. Essa aqui é a face que fica virada para cá. Pessoal, cortamos, ajustamos desse lado aqui e a retiva que a gente fez desse lado aqui aparentemente está quase, quase suficiente. Falta tirar um grãozinho de nada. Vou mostrar para vocês como é que está ficando aqui. Mas, ó, a continuidade permaneceu. A gente conseguiu cortar, retificar, aproveitar o meio da peça, ó, para dar a continuidade que eu precisava. Agora, nós vamos instalar ela lá, beleza? Segura aí. Retífico aqui, ó, que a gente fez. Para o lado da peça. Lembrando que essa peça é a drywall, por isso que ela está fazendo esse barulho, cara. Agora é só colocar as juntinhas, pessoal. A gente está usando aquele clipe quebrado de 1 milímetro para dar espaçamento, ó. Uma forma de aproveitar os clips também. Essa parede, depois de rejuntada, ninguém vai perceber que essa peça e essa foram cortadas. Quem olhar vai pensar que essa peça é uma continuidade como a outra é normalmente, beleza? Então fica a dica aí, pessoal. Se você precisar fazer uma retífica numa peça, nessas situações, vale a pena. Quando você precisar aproveitar uma peça, nunca faça retífica para contornar o ambiente. Por quê? Se você fez retífica numa peça do meio, todas as outras peças para a frente, você vai ter que continuar retificando elas. Dá uma baita longa de cabeça. E outra, se você contornar um balcão, por exemplo, e tiver que retificar uma peça, para, volta tudo para trás de novo, arranca as peças e coloca de novo, porque você errou no esquadro ou alguma coisa assim. Retífica, pessoal. É, quando você precisa aproveitar uma peça, quando você precisa fazer uma soleira igual essa aqui, eu vou ter que fazer uma soleira aqui, ó. Nessa porta aqui, eu tenho que fazer uma soleira de porcelanato. Aí você retifica o lado do corte, retifica o lado da soleira, para ficar filezinho, beleza? Então tá aí, pessoal. Show de bola. Dois recortes são de fábrica e dois recortes são retificados na obra. Você sabe qual é? Qual? Então beleza. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, vamos ficando por aí. Curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários que estão no final da matéria. E se você quiser aprender tudo de acabamento, faz o curso comigo, entra aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro... Rapaz, cansa falar, viu? No primeiro comentário do vídeo tem o link do curso, beleza? Valeu, galera. Abraço. Fui! E aí A CIDADE NO BRASIL